Pensou em energia solar? Pensou o Eletricampus, que oferece soluções há mais de nove anos, sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender as necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. Vinte e dois, trinta, trinta e três, vinte e dois, treze. Toda riqueza da cana de açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. O seu condomínio classe A está chegando com uma atmosfera de sofisticação e conforto como você nunca viu. Conecte-se com suas raízes e mergulhe em uma experiência única, onde o luxo encontra a natureza. Venha descobrir a experiência marcante de viver um Airises Home Club. A Airises Home Club. Muito além de tudo que você já viveu. Cuidado a sua equipe é um bom negócio. Não importa o tamanho da sua empresa, pode contar com a Unimed Campus. Contrate já um plano de saúde a partir de duas pessoas e garanta segurança, saúde, tranquilidade e bem-estar para seus colaboradores, com a melhor estrutura e assistência da região. Faça sua cotação pelo WhatsApp. 22 27 20 0661. Unimed Campus. Pode contar. Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, nove de maio de dois mil e vinte e quatro. Começa agora pela Folha FM, noventa e oito vírgula três, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast. Logo mais, tem reprise na plena TV. São sete horas e quinze minutos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações. E a gente começa com a previsão do tempo para Campos. Campos que está sob a influência de uma onda de calor também, como a região sudeste aqui. Com, pelo menos, hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão chegando aí, a temperatura chegando a trinta e quatro graus de máxima. Vinte e dois de mínima e, neste momento, a cidade amanhece com vinte e três graus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, justamente sobre todas as mudanças climáticas, essas alterações climáticas, essa nova realidade climática que a gente vai conversar hoje, hoje na bancada com a gente. O Aloysio Abril Barbosa, para a gente conversar, já estamos recebendo o Carlos Tutti, ele é engenheiro civil e de recursos hídricos, PHD, na Colorado State University, consultor da Vale do Rio Doce, da Itaipu Binacional, do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. É consultor também climático da Unesco e da Organização Meteorológica Mundial da ONU. Ele vem para falar com a gente sobre as causas e como evitar, por exemplo, essa tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul. As ações concretas que estão sendo feitas pelo Brasil e pelo mundo para conter aí o aquecimento global. E ainda fala sobre o pleito do Norte Fluminense de reconhecimento ao clima semiárido. É mais uma prova de que é uma nova realidade climática também aqui para a nossa região. A gente já com características aqui do Nordeste também, onde é semiárido. Então, o Carlos Tutti, já agradecemos muito a sua presença. Vamos rapidamente aqui passar pelo portal folha1.com.br, que traz algumas informações importantes e já já a gente começa essa entrevista. Mas, de antemão, agradecemos muito a sua presença. É importante para a gente conversar aqui hoje, principalmente no meio de tanto negacionismo aí pelo mundo afora. No oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. No portal folha1, Campos receberá 540 milhões de reais do PAC para revolução, entre aspas, no transporte. Prefeito Vladimir ressaltou a importância da parceria com o secretário de Assuntos Federativos, André Siciliano, e o deputado federal, Lindbergh Farias. Petroleiros da P53 e P25 relatam problemas com comida estragada. Câmara de Campos mantém vetos ao prefeito Vladimir. Dom Roberto recebe Madeleine Dyckman e destaca a participação da mulher na política. Homem que matou um colega de trabalho em Rio das Ostras é preso em Campos. Campos mobiliza doações para vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, aliás, lá no portal folha1.com.br tem todos os detalhes, tudo que está sendo arrecadado, alimentos, água, roupas, fraldas, cobertores também, porque tem uma onda de frio chegando agora. Então, produtos de higiene, tem tudo ali no portal folha1.com.br. Rio de Janeiro é o estado com a maior delegação de bombeiros militares no sul do país, também estendendo as mãos aí ao Rio Grande do Sul, sul do país que sofre com essas cheias. Bom, deixa eu trazer o bom dia do Carlos Tutti, cumprimentá-lo, Carlos, e agradecer pela presença. Acho que é, sobretudo, muito importante a gente poder, neste momento, é tanto negacionismo, a gente participa de alguns grupos de WhatsApp. E, rapaz, a briga ali é como a Luísa fala aqui, é briga de foice no escuro. O negócio, e essa coisa no sul do país agora, então, dessa tragédia, tem também disseminado, sabe, um sem número de fake news, o que agrava mais, o que piora mais, o que dificulta, o que estressa mais ainda, né, toda essa situação. Muito bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no programa Folha Noir da Folha FM. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, eu agradeço o convite, estamos aí à disposição para discutir temas relacionados aos eventos que estão ocorrendo, e eventos climáticos, sem dúvida nenhuma, nós temos o clima, hoje é uma composição de variabilidades climáticas de longo prazo, somadas do efeito estufa. Então, é uma combinação de fatores que está acelerando as condições climáticas recentes. Por exemplo, nós estamos há 11 meses batendo recorde de temperatura, o ano de 2023 foi o ano mais quente de toda a história que tem de medições. Então, esse processo acelera aquelas variabilidades climáticas tradicionais de longo prazo, e se somam a esses efeitos climáticos. Então, essa combinação, a tendência é de eventos intensos, de curta duração, com aquecimento, quando aquece você tem essa tendência desses eventos de aquecimento, e com duração que dão chuvas intensas e períodos secos. Então, essa é a tendência de forma geral. Cada região tem as suas características, de acordo com as tendências de previsão que a gente tem recebido dos cenários climáticos. E, portanto, no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo é um processo que já aconteceu no passado, mas que se somam às condições climáticas atuais para torná-lo mais grave do que ele já foi. O que se observa é esse sistema de alta pressão que está ocorrendo. Ele não deixa o fluxo de ar subir, se deslocar, ele bloqueia e faz com que as precipitações continuem acontecendo no mesmo lugar. Por um período longo, agora estão vindo outras formações. E isso está ocorrendo não só ali, está ocorrendo, e nem só no Brasil, mas Austrália, Indonésia e etc., tem bloqueios globais. A meteorologia é uma área limítrofe, é o que nós atuamos, nós atuamos mais na engenharia, mas ele tem um certo conhecimento relacionado. Sim, perfeito. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, cumprimentar o Aloysio e trazer para que ele possa abrir essa pauta com a gente. Aloysio, bom dia, bem-vindo sempre a essa bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, professor Carlos Tucci, obrigado pela presença, vamos poder conversar um pouco sobre essa tragédia, infelizmente, nos próximos... Infelizmente, conversar não, infelizmente é tragédia, né? Vamos poder conversar para até esclarecer ao ouvinte, ao telesplicador, pelo streaming, né? Sobre causas, efeitos, maneiras de prevenir, efeitos como esse, que ocorrem por conta do aquecimento global com cada vez mais frequência, e no mundo todo, frio, frio intenso, calor intenso, índice pluviométrico concentrado, num só período, causando o que está causando agora no Rio Grande do Sul. E nosso bom dia especial aí ao ouvinte, ao telespectador, né? Nosso bom dia especial às categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, os pais de alunos, levando os filhos da escola, os professores, os taxistas e motoristas de aplicativo. Estamos no início da manhã, né? E os números que a gente tem até agora da tragédia, sem jornalismo, você sempre... Campos também sofrem com enchentes, há algum tempo, e também com teagens prolongadas. Eu já fiz várias e várias matérias sobre, infelizmente, sobre isso. E você sempre começa com o número de mortos aparecidos, desalojados, até agora, às 7h24 da manhã, são 100 mortos, 128 desaparecidos, 1.4 milhão de pessoas atingidas, temos 66.761 pessoas vivendo em abrigos, temos 163.720 desalojados, 372 pessoas feridas e socorridas. Até o momento, o fenômeno atinge 417, os 497 municípios gaúchos. A pergunta é simples, ao mesmo tempo, é simples de fazer e talvez a resposta seja mais complexa. O que causa um fenômeno como esse? Bom, esse é um fenômeno climático, que, como eu falei anteriormente, ele é um fenômeno natural, combinado com o efeito climático para acelerar ele. Em 1941, houve um evento semelhante, mas de magnitude menor. Era o maior evento que nós já tínhamos ocorrido. Para vocês terem uma ideia, a cota ocorrida em 46 foi de 4,76. E a cota ocorrida agora é 5,30. Então, foi mais ou menos 60 centímetros acima. Parece pouco, mas não é. É uma vasta área plana. Qualquer centímetro que aumenta representa um volume muito grande. Então, essas condições, segundo alguns historiadores, ocorreram também em 1823 e 1873. Mas isso é suposição. O que quer dizer que, de vez em quando, acontecem esses cenários. Só que esse cenário que está acontecendo agora está agravado pelas condições climáticas, de mudanças climáticas recentes. Então, o que é necessário fazer não é... Esses eventos vão voltar a acontecer. O que é necessário fazer é fazer prevenção e planejamento para controle do problema. Na realidade, em 1970, em função da cheia de 1941, a cidade construiu um dique de proteção contra enchentes e criou uma instituição para fazer a gestão do sistema de bombas e a drenagem dentro da cidade. Foi uma das primeiras instituições no mundo em drenagem urbana. O que aconteceu? Ela foi sucateada ao longo dos tempos. Quando chegou essa enchente, as bombas não estavam funcionando, os stoplogs já não existiam mais. O que aconteceu? A água entrou justamente pelo sistema de bombas. Hoje, não teria atingido nenhuma pessoa dentro da área do dique de Porto Alegre, que a cidade está inundada. Ninguém teria sido atingido se o dique estivesse em funcionamento. Então, esse é o primeiro momento. Está faltando água? Está faltando luz? Por quê? Porque as instalações de luz e de água estão sendo afetadas pela água. Portanto, teria que também ter previsto no projeto desses essas condições. Está com dificuldade de acesso? Também. As pessoas, quando desenvolvem os projetos de viários, também têm que prever as inundações e o controle dela através do dique e também projetar isso. Então, como são eventos que ocorrem muito raramente, de 50 a 70 anos de diferenças, a gestão das instituições não funcionou. Então, o dano foi muito maior. Agora, olhando para o lado da região do Taquari, isso já é complicado, porque lá não tem obra que possa ser feita. num rio em que você tenha variação de nível de enchente de 18 a 20 metros num dia, é impossível você ter ou dique ou barragem, porque é uma barragem de 30 mil quilômetros quadrados. Numa região como essa, você teria que inundar uma área muito grande para ter uma barragem. E segundo, para fazer um dique, ele não pode ter mais do que 6 metros de altura, porque a hora que ele colapsar, e um dia ele pode colapsar, ele vai destruir e matar todas as pessoas. Então, eles têm que conviver. E conviver significa ter previsão, não é previsão de chuva só. O que no Brasil se faz é previsão de chuva, não previsão de vazão em nível para as pessoas. Você precisa da previsão de chuva, depois, junto com ela, a previsão do nível, dos locais das pessoas e o mapa de inundação, para saber onde vai atingir. E isso no Brasil não se faz. Esse é o grande problema. Aliás, no Brasil não tem nada, há praticamente muito pouco sobre gestão de inundação. A medida mais essencial de gestão de inundação, que é o zoneamento de áreas de inundação e colocar no plano diretor das cidades, não tem praticamente uma ou duas cidades no Brasil que tem. O Brasil perde 60 bilhões de reais por ano em inundação. E nós não temos ação nessa área. Por quê? Porque não tem recuperação de custo. Não tem quem paga a conta. E o governo federal tem medidas isoladas. Tem previsão de chuva, mas não tem previsão de vazão. Tem a previsão de alguns níveis em algumas cidades, mas o que adianta prever naquele nível se ele não está ligado à topografia da cidade, se você não tem o mapa de inundação. Então, nós somos muito precários naquilo que nós podemos atuar. Então, tem gestão de inundação, como alguns países têm, que são mais sustentáveis. São sistemas de previsão, sistemas de zoneamento, seguro de inundação. Ou seja, há um conjunto de ações para minimizar. Você em inundação, você não resolve o problema de ter impacto zero. Não, não existe isso. Você trabalha sempre minimizando os impactos. O mundo perde bilhões de dólares por ano em inundação. E aqueles países que estão mais organizados para isso conseguem minimizar. Para vocês terem uma ideia, o prejuízo médio anual nos Estados Unidos é de 0,6% do PIB. 0,6% do PIB de 25 trilhões de dólares é muito dinheiro. Esses 60 bilhões que eu falei, eu usei a mesma proporção para o Brasil. Mas, normalmente, países desorganizados como o nosso têm uma proporção do PIB de prejuízo muito maior do que 0,6%. Você vai chegar em países da África que eles chegam a ter 30%, 40% de prejuízos do PIB. Portanto, o que se pode fazer nessas horas é ter um bom sistema de previsão e alerta para que as pessoas possam se deslocar. Uma... Como dizer... Um plano para que as pessoas possam... Para onde elas vão. O que pode ser feito na emergência. Um plano de emergência bastante sólido em que tenha todas as infraestruturas necessárias para as pessoas mitigarem aquele problema. Então, você precisa, num momento como esse, recuperação, adaptação, resiliência e prevenção com o plano de emergência. Pelo que o senhor falou, o senhor até deu dois anos, 1823 e 1873, que os historiadores... Logicamente, que a ciência, naquela época, os aferidores não estão... Não estão... Como hoje, né? Mas, enfim, a ideia de que isso ocorre de tempos em tempos, o senhor falou entre 50 e 70 anos, o senhor testou vários outros países e perdas que eles têm, se eu sou os Estados Unidos, se eu sou a África enquanto continente, que é composto de vários países, que tem previsão, que tem perda anual com chuva. A pergunta é, o que disso é natural, são ciclos naturais, e o que disso pode ser agravamento da situação pela ação humana no aquecimento global? É, o que ocorre, o que vem ocorrendo depois dos anos 80, está relacionado com a mudança climática somado com mudança climática, a variabilidade. Variabilidade climática é o processo que ocorre no globo há milhões de anos. nós estamos num período de 12 mil anos onde praticamente boa parte de toda a história do homem ocorreu, e esse é o interglacial, que os interglaciais são de 100 mil anos. Então, nesse período, tem variabilidade climática e a gente está acostumado com aquilo que ocorre dois, três anos, mas tem variabilidade de interdecada. de longo prazo, que a gente olha para a história e vê, tem variações de temperaturas estimadas hoje de quase 2 mil anos, então você vê a variabilidade de temperatura que ocorreu ao longo do tempo. E essa variabilidade de temperatura influenciou o clima, porque o clima é influenciado principalmente pela temperatura temperatura do mar que influencia a meteorologia toda. O que acontece é que o que nós temos hoje não é só variabilidade climática natural, nós temos somado a isso um efeito de estufa, o efeito produzido pela emissão de gases. para explicar um pouquinho melhor, nós temos raios de curta frequência que penetram pela atmosfera, atingem o solo e esse gera uma onda longa que são justamente o que vai aquecer o ambiente. A diferença de temperatura do globo entre ter ou não ter o efeito estufa é de 33 graus centígrados, uma temperatura média de 15, você tem menos 17 se você não tivesse o efeito estufa. O problema é o aumento desse efeito estufa por emissão de gases, que os gases retém mais as emissões de onda longa. Isso que está gerando todo esse processo e que aumenta a temperatura, é como se tivesse uma estufa aumentando a retenção daqueles gases. Isso, somado à variabilidade natural, você tem o clima de hoje. E o clima de hoje, regiões, por exemplo, o Rio Grande do Sul é um clima temperado. Ele está com o aquecimento global, está praticamente se transformando num clima subtropical. Então, esses processos todos, eles afetam várias variações com que ocorrem os processos climáticos numa determinada região. Então, não é que a mudança climática vai alterar totalmente o clima de uma região, ela vai acelerar aqueles processos de variabilidade que já existiam. Pelo menos é o que nesse caso específico, porque ele já ocorreu na década de 40. Então, ele acelera, ele cria chuvas que antes eram distribuídas no tempo, ela provavelmente vai intensificar e ocorrer mais intensa. Qual é o problema disso? Numa bacia como o Taquari, as chuvas mais intensas fazem com que elas cheguem todas ao mesmo tempo e aumentam os níveis de inundação. É um pouco dessa caracterização, principalmente no Taquari, que é uma bacia extremamente rápida e que chuvas intensas podem fazer essa variação de nível, por exemplo, em cidades como Lajeado e Estrela, subir muito mais rapidamente do que subiriam antes. Pelo que o senhor está falando aí, pela experiência que eu tenho em perigo como jornalista acompanhando a inundação aqui em Campos e eu imaginei isso, pelo menos na minha cabeça, desde que comecei a ler sobre o assunto. A região toda do Taquari é meio que ocorre aqui no município de Cardoso Moreira, que é vizinha Campos. Ele é uma área de sucoamento natural da chuva e quando chove aquilo ali tende a inundar muito rápido. Eu não sei se o senhor conhece a situação de Cardoso Moreira aqui no Norte Fluminense, que sempre é o município mais atingido, né, é um exatório natural da rua. A cidade foi construída num escoador natural do excesso da rua da chuva. É, porque o leito do rio, o leito menor do rio, é onde o rio se mantém a maior parte do tempo. O limite dele é geralmente a vazão média de cheia, é aquela média da cheia de todos os anos. Então, ele extravasa em média a cada dois anos, né, e a população ocupando a margem desses rios, ela vai ocupar uma área de risco que em determinados anos ela vai sofrer. E a característica de ser uma zona plana, uma zona montanhosa, é que as pessoas preferem essas zonas para ocupar, mas elas são áreas de risco. Por isso que é muito importante fazer o mapa de inundação e o zoneamento de inundação. O que significa isso? Você, toda cidade, deveria mapear o risco de inundação e estabelecer aonde as pessoas podem ocupar e com qual o grau de risco. Nos Estados Unidos, o programa americano de cheias, que eles viram no início da década de 70, que não havia como pagar a conta de fazer obra de controle de enchentes, os Estados Unidos viram que aquilo era inviável continuar fazendo obra de controle de enchentes em todo lugar. Era impossível. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um mapa de inundação de todas as cidades americanas e fizeram um programa de seguros com resseguros nacional. Dessa forma, o indivíduo que mora numa cidade, ele tem o direito, ele pode optar por fazer ou não o seguro. Se ele morar do lado do rio, ele vai pagar um seguro tão alto que não vale a pena. Então, ele não vai querer morar naquele lugar, porque o seguro dele vai ser muito alto. Se ele tiver um risco menor, ele vai ter um seguro que funciona para ele, porque ele, mesmo ocupando numa área que tem algum risco, ele, quando vier o risco, ele pode sair e receber remuneração daquilo que ele perdeu de prejuízo. Então, é um sistema dessa forma. Então, você pode ir para aquelas áreas de alto valor econômico, onde o benefício é maior que o custo, pode-se fazer obra de engenharia e aí o governo federal, lá no caso, entra com 65% do recurso e o beneficiado entra com 35% do recurso. Então, essa é a lógica americana. e junto com isso tem um sistema de alerta para você antecipar os problemas. Mesmo assim, você tem prejuízo, mas tem um sistema organizado para trabalhar dentro desse contexto com prevenção. Temos aqui uma pergunta enviada pela WhatsApp pelo Eduardo de Araújo Rodrigues, que é analista ambiental do Instituto Mineiro de Gestão de Águas, o ICAM, além de representantes do CEIVAP, o comitê da Bacia do Paraíba do Sul, nos comitês mineiros do rio, que é um rio que nasce em São Paulo, passa por Minas e deságua aqui em Atafona, em São Andabá, depois de cruzar Campos. Ele faz aqui algumas perguntas. essa última pergunta que eu creio que tem a ver com a sua última resposta. Quais são as principais ações estruturantes e estruturais que precisamos adotar para mudar nossa relação com eventos extremos nas bacias hidrográficas? Bom, vou ordenar o raciocínio. Primeiro, nós temos dois tipos de inundação. essa inundação que vocês estão vendo agora, a inundação ribeirinha, que é aquela inundação de médias e grandes bacias e depois você tem a inundação na drenagem urbana, que é dentro da cidade, da área urbanizada da cidade. Vamos falar da inundação ribeirinha porque são características muito diferentes. Na inundação na drenagem urbana, devido à impermeabilização do solo, existe um aumento de 700% na vazão de máxima devido à impermeabilização do solo. Então, são outros problemas, bacias menores com outras características. Na inundação ribeirinha, é um processo natural, as medidas são não estruturais e medidas estruturais. As medidas não estruturais são aquelas em que você convive com o problema e as medidas estruturais aquelas que você muda do risco do problema. Só que as medidas estruturais são N vezes maiores em custo que as medidas não estruturais e muitas vezes inviável do ponto de vista econômico para um grupo, para uma população pequena. Nas medidas não estruturais, as medidas fundamentais são previsão e alerta e zoneamento de inundação. O que é o zoneamento de inundação? Você mapeia a área de inundação com zonas de risco, calcula a chamada zona de passagem de enchente, onde não pode ser ocupado, e disciplina a ocupação na zona entre a zona de passagem de enchente e a de 100 anos de tempo de retorno. E com isso você orienta, com base nesses cálculos, você orienta como e como as pessoas podem ocupar a área de 100 anos de tempo de retorno. E isso permite, colocado no plano diretor, que você controle a ocupação. Porque hoje, se você vai reassentar uma pessoa que está na área de inundação, você vai gastar de 30 a 40 mil dólares por família. Quer dizer, mil pessoas já são 40 milhões de dólares. Então, é muito caro. Tudo que você conseguir fazer no zoneamento evitar que as pessoas ocupem, menor o seu custo. Na previsão e alerta, não basta você dizer que vai chover. Quase boa parte dos dias dos anos chove. Não adianta dizer que vai chover muito, que fique preocupado. Numa região, ninguém vai sair de casa por causa disso. Você tem que, prever a chuva, prever a vazão que vai chegar e o nível e o mapa de inundação para mostrar aonde vai inundar. Aí sim, as pessoas podem sair de casa. E mesmo assim, você tem que ter associado a isso um programa de alerta e um programa de defesa civil adequado para que as pessoas possam ter todo o apoio de sair da sua casa e a proteção da área, por exemplo, da área atingida e que ele possa ficar tranquilo e depois voltar para a sua casa. Tem áreas no Brasil que, de vez em que, tem alguns bairros de Belém, por exemplo, que toda época, toda uma vez por ano inunda e as pessoas já estão acostumadas de sair e voltar. Ou seja, você tem que se planejar para essas condições. E nas medidas estruturais, você tem barragens de diques, barragens só para bacias pequenas e diques para áreas mais baixas e mudança de canal, esse tipo de coisa, é muito caro, tem um impacto ambiental significativo e tem que ser feito com muito cuidado. o senhor falou do exemplo de bairros do Pará, me lembrou o Paraty, que na maré cheia as ruas são lavadas e na maré baixa a coisa fica imensa. E Paraty é uma cidade colonial, tem muito tempo de fundação. É uma adaptação natural das pessoas às condições que a pessoa deseja continuar naquela área. Tem, por exemplo, o governo americano através do Corpus ou o Engenheiro tem, por exemplo, no Rio Mississipi, ele paga, por exemplo, para proprietários rurais para poder inundar a terra deles e deixar de inundar certas cidades. É contenção de dano, né? É, exato. Você tem que gerenciar isso. Isso não é simples, né? No caso americano é gerenciado pelo Corpus Afrinjean do Exército, né? E no Mississipi é gerenciado por um general. Essa coisa general no Brasil ultimamente eu estou falando só das características americanas. Não, eu estou brincando, estou brincando. Não caracterizar nada. Por quê? Porque lá tem a história de isso ter sido resolvido num dado momento pelos militares. Da mesma forma que acontece com esses danos naturais, depende do país, o uso da força ou da organização militar para isso ou não. Lá também tem o Bureau of Reclamation que não tem nada a ver com isso, que é da época do deslocamento do americano para o oeste, né? Que foi criado também para esses atendimentos, para projetos de irrigação, etc. Então, cada país tem seu perfil específico quando na história iniciou a sua gestão de um determinado problema. Não, perfeito. Isso é uma brincadeira porque nós não podemos deixar de lembrar também que no Brasil foram botão general na gestão da pandemia da Covid e deu o que deu, né? Mas, enfim, eu não quero entrar nessa parte política, não. Não é o tema aqui da conversa. Eu recebi aqui uma outra questão em relativa à entrevista do vice-prefeito de Campos, que é engenheiro agrônomo, produtor rural e industrial do soco do álcool, Frederico Paes. E ele me mandou uma informação que eu confirmei, vendo a previsão das agências, que se chover, se o problema já está muito grave, os números nós demos aqui no início, né? Chegamos a 100 mortos, né? Com 123 desaparecidos, enfim, 1,4 milhão de pessoas atingidas, se esses números já são gravíssimos por si só, a previsão para os próximos cinco dias nessa mesma região é muito temerária. Algumas pessoas apontam que se a catástrofe já está muito grande, ela pode ser a maior catástrofe climática da história do Brasil. Um estado que já está muito combalido, cidades que estão muito... As imagens todo mundo está vendo, né? O senhor está ciente dessa projeção? Isso acha que isso pode acontecer? Pode? ainda mais, ainda mais. Não, o que nós temos de previsão das chuvas, porque nós, em setembro passado, nós, o que eu chamo nós é a nossa empresa e ramo análises e a equipe e os professores do IPH fizeram montar um modelo de previsão de nível invasão em Porto Alegre e em vários locais do Itacoari e esse modelo a gente está diariamente apresentando a previsão para os próximos dez dias. O que nós temos é uma redução de nível que está ocorrendo de previsão e considerando as chuvas que estão vindo tem um aumento, mas esse aumento não volta aos níveis de 5,3. Ela sobe um pouco mas não volta. Então, pelo menos para as chuvas mais previstas para o fim de semana. Não se sabe para o futuro, mas ele já está considerado tudo isso na modelagem. Ela modela uma área de mais ou menos 150, 200 mil quilômetros quadrados. Inclusive, o trecho de Jusante sobre o efeito nos níveis em Porto Alegre. A questão de Porto Alegre é que ela é afetada pela saída da água no conjunto de lagoas que vai sair do mar no Oceano Atlântico perto de Rio Grande. Como o canal lá é muito estreito, faz com que demore muito para sair e por isso que leva vários dias para, por exemplo, a cheia de 41, entre começo, meio e fim, levou 45 dias. se espera que a gente consiga rebaixar os níveis ao nível de cota 3 em pelo menos de 10 a 14 dias. Então, é um processo lento porque você tem quase 300 quilômetros de lagos com uma saída como um funil num canal lá em Rio Grande além do efeito do mar. Além do efeito do vento. O vento, quando o vento sul, ele represa o escoamento. Então, todas essas combinações levam um tempo maior. Então, nós estamos prevendo diariamente isso também para empresas de saneamento para saber quando que eles vão ter problemas ou recuperação das áreas de tomada d'água de abastecimento. Então, esse tipo de previsão é essencial para dar suporte à gestão durante e pós evento. Professor Carlos Tutti, engenheiro civil e de recursos hídricos e também consultor da Organização Meteorológica Mundial da ONU. Assim, me parece que os planos para essas contenções e para evitar essas tragédias e todos esses danos, por exemplo, o efeito cascata já começou. Aqui em Campos mesmo já tem supermercado anunciando que só vai vender a partir de hoje três pacotes de arroz para cada consumidor. Rio Grande do Sul produz 68% do arroz brasileiro. Então, a coisa assim, a gente não tem uma ideia exata de onde isso vai parar. Essa bola de neve de todas essas informações e tudo isso, apesar do governo federal ter anunciado a compra de arroz, importação do arroz para suprir qualquer demanda. Mas a pergunta é justamente isso, para a gente sair desse sufoco que a gente vive e nessa situação aqui em Campos, o próprio João Siqueira colocou lá na internet, algumas pessoas foram retiradas dessas áreas de risco que foram invadidas. Eu queria entender um pouco mais se é que é possível ir aí buscando a experiência do senhor na engenharia civil e de recursos hídricos, o senhor acha que o Brasil em algum momento vai estar preparado pronto para levar a sério essa nova realidade climática? Olha, eu acredito nós em 2023 fizemos uma proposta para a Agência Nacional de Águas num estudo para a Ana e para o BIT de fazer um Programa Nacional de Águas Pluviais e nesse Programa Nacional de Águas Pluviais nós previmos toda a estruturação e como deveria ser a gestão nas cidades e a gestão pelo governo federal e nessa proposta existe um Programa Nacional de Inundação Ribeirinha que seria predominantemente federal e que deveria então trabalhar para que as cidades fizessem os seus zoneamentos e tivesse um sistema de prevenção de previsão e um sistema de financiamento desse processo então esse é o pontapé inicial a gente espera agora que a própria Ana leve adiante esse programa e que estruture leve as próximas etapas que a gente propôs que fosse realizada no sentido de realmente fazer com que esse programa vá adiante e a gente usou muito parâmetros de outros países como os Estados Unidos para caracterizar como deveria ser um programa dessa ordem então acredito eu que se que é uma oportunidade muito grande hoje de levar adiante esse programa e torná-lo viável porque passado alguns meses ninguém vai mais lembrar disso e aí a próxima enchente vem tudo de novo perfeito perfeito são 7 horas e 56 minutos se me permite fazer uma última pergunta para encerrar o bloco eu sei que a gente está um tempo avançado eu queria que o senhor sou consultor dos várias empresas e instituições do Brasil da América do Sul e do mundo nisso que a gente está discutindo e não é por acaso além de formação tem uma bagagem grande de conhecimento empírico além de formação teórica o Flamengo hoje vou fazer uma analogia o Flamengo hoje está sendo muito criticado está sendo cobrado a atuação do Zotec do Tite que foi técnico duas vezes na seleção brasileira pelos maus resultados tanto no brasileiro quanto sobretudo na Libertadores é uma crise é uma crise não se compara porque a crise do futebol é é choro de torcida e uma crise dessa do Rio Grande do Sul é morte é destruição um maior grau de comparação a analogia é só é em relação a esse questionamento à atuação de Tite à frente do Flamengo como também a sua diretoria né o Braz no comando do futebol como é que o senhor avaliaria aí sim na sua área a atuação do governador Eduardo Leite da ANA e do governo federal Luiz Inácio Lula da Silva eu acredito que a reação ao evento foi importante eles estão todos trabalhando para minimizar o problema o que a gente vai poder julgá-los no futuro se eles pararem por aí e não fizerem uma uma estratégia para minimizar o problema para o futuro aí sim eles vão ser julgados por isso agora no momento eles estão fazendo um trabalho bastante importante de apoio à população e trabalhando para minimizar os problemas a gente acho que se tudo correr bem eu espero que o governo esses dois governos que você mencionou venham a criar nós estamos até preparando uma proposta para o governo do estado nesse sentido de ter uma estratégia para o estado em termos de gestão e inundação e preparamos também para o governo federal através da ANA uma estratégia também se elas forem para adiante ou não aí a gente é possível eu não digo que tem que ser essa estratégia esse esse sistema alguma estratégia o país tem que ter e o estado tem que ter e aí sim se não houver nada não acontecer nada como não aconteceu em todos os outros governos do passado aí sim a gente pode julgá-los eu acho que agora não dá para julgá-los agora tem que esperar eles estão fazendo o papel deles de forma importante e a gente tem que olhar para o futuro e ter esperança que eles venham a dar segmento a uma gestão estruturada para o país para o futuro e para o estado né é e para o estado é dramático sim pois não eu preciso eu tenho outro compromisso em seguida a gente precisa só fazer uma pausa aqui aguarde por favor Carlos a gente faz essa pausa aqui rapidamente e a gente volta logo a seguir no oferecimento de Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar são 8 horas em campos a gente volta a seguir gente eu tenho outro da mercearia até o hortifruti o green market se preocupe